Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, agora é noite. Vou agora estar mostrando para vocês algumas plantinhas que adormecem à noite. Assim como nós dormimos, tem algumas plantinhas também que dormem à noite. Vocês sabiam disso? Pois é pessoal, tem algumas plantinhas que dormem. Vamos lá? Para quem não sabe, vou mostrar para vocês algumas plantinhas que eu tenho aqui que dormem à noite. E quando o dia amanhece, elas acordam, assim como nós também acordamos. Vamos lá pessoal, conhecer as plantinhas que adormecem. Olha só pessoal, aqui é uma suculenta. Olha gente, olha só pessoal, aqui é uma suculenta. As folhas dela está assim, um pouquinho assim, fechadinhas, está vendo pessoal? Essa aqui também está bem fechadinha, ali também. Então, aí quando é amanhã, quando o dia amanhece, elas estão todas assim abertinhas, todas assim para baixo, pessoal. Olha, olha, elas ficam todas assim para baixo, bem abertinhas. Então, agora gente, aqui olha só pessoal, está bem fechadinha, olha, está vendo? Ela está dormindo, aqui também está dormindo. Aí elas ficam assim, todas para cima, assim bem fechadinhas. Está vendo pessoal? Bem fechadinhas. Elas estão dormindo. Aí quando o dia amanhece, elas se abrem e acordam. Olha que lindo. O trabalhar de Deus, que lindo, né? Então, pessoal, algumas plantinhas adormecem. Aqui pessoal, são 11 horas. Vejam só. As 11 horas estão com as folhinhas todas fechadinhas. Olha que lindinho, olha gente. Aí amanhã abre tudo. Eles estão dormindo, olha essa aqui. Essa aqui está bem dorminhoca, bem fechadinha. Olha só pessoal. Está vendo? Elas estão dormindo, todas fechadinhas. Está vendo que lindas? E essa aqui está bem mesmo fechadinha, pessoal. Aí quando é manhã, isso abre tudo. Abre tudo assim. Elas acordam. E quando dá meio dia, vem as flores. Olha só os botõezinhos. Para amanhã serem abertos. Olha só que lindos. Está vendo pessoal? Deus e sua perfeição. Na natureza. O trabalhar de Deus. O cuidado de Deus. E Deus com seu infinito amor. Fez aí a natureza, as plantinhas. Para nós. Está vendo pessoal? Vários botõezinhos. E as plantinhas, né? Estão aqui dormindo. Vou mostrar para vocês mais plantinhas. Tem uma outra qualidade também que dorme, pessoal. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Aqui é outra 11 horas. De outra qualidade. Olha só. As folhinhas estão todas fechadinhas. Estão dormindo também. Olha só que legal. Está vendo? As folhinhas estão todas assim dobradinhas. Todas fechadinhas, pessoal. Elas estão dormindo. Que lindo, né pessoal? Mais 11 horas fechadas. As folhinhas estão todas fechadinhas. Aqui mais 11 horas dormindo. Aqui tem mais 11 horas também dormindo. Olha só pessoal. Mais 11 horas dormindo. Aqui mais 11 horas. O trevo também adormece. Olha só que lindinho. As folhas estão todas fechadinhas. Olha que linda. Aí quando é manhã, elas se abrem. Elas acordam. Olha só que lindinhas. Estão todas adormecidas. As folhinhas aqui do trevo. Aqui o trevo roxo. Olha gente. Aqui também tem esse outro trevo. Esse aqui é verde. As folhas. As flores. São rosinhas. São uma gracinha. Olha só gente. As folhas. Também todas adormecidas. Olha só gente. Olha só gente. Esse trevo roxo. Também está aqui dormindo. Ele dá uma linda florzinha rosa. Olha que gracinha. Também está dormindo. As folhas todas fechadinhas pessoal. Olha só. Aqui tem umas manchinhas assim no meio da folha. Olha só pessoal. Também está dormindo. Olha que gracinha. Que amor né. Algumas plantinhas. Dormem. Então pessoal. Essas são as plantinhas que eu tenho aqui que dormem. E amanhã elas irão acordar. E amanhã um novo dia. Olha só que lindinhas. Então pessoal. Desejo para todos vocês uma boa noite. Juntamente aqui com minhas plantinhas. E adormecem. Então pessoal. Fiquem todos com Deus. Todos tenham uma ótima noite. Que Deus abençoe todos vocês. E até amanhã pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Boa noite. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.